Na floresta eu vou a caverna visitar Conhecer uma história dos desenhos que tem lá Se eu fosse da caverna e soubesse desenhar Registrava o dia a dia na floresta a caçar A floresta eu vou a caverna A floresta eu vou a caverna A floresta eu vou a caverna visitar Conhecer uma história dos desenhos que tem lá Se eu fosse da caverna e soubesse desenhar Registrou o dia do dia da pôr e está dançado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.